Vou pegar outro raio Vou pegar o mais forte Vai Agora, agora que tá bom Caçando raio Caçando raio Vai, vai Abre, abre Tô sentindo que vai dar um Bem nervoso e demorado agora Tô sentindo Bora, bora Abre Não, agora tá vindo o carro O carro vai atrapalhar o efeito Vai Depois desse carro Depois desse carro Agora, vai Ah, fraquinho Eu quero igual aquele outro que eu vi Eu quero um duplo Um duplo Dobling Dobling Power, Super Power, XP Power, W, Y 550 Pau Esse é poderoso Power Vai lá Chazão Chazão Não, agora não Vai também o carro Bora lá Depois desses carros Que era eu rachando Lá de cima e embaixo Nossa Cara Putz Só que pegou pro lado esquerdo Nossa Que doideira Esse E esse E esse era nervoso Viu Clarão Pena que pegou do lado Aqui, rapaz Não deu de ver Direito Passa logo Essa carraiada A gente vai Também atrapalhando Agora dá Bem na frente Aqui Aquilo que é no meio O asfalto Sabe Agora você tá indo Assim bem no esquerdão Que dá aquela raia Assim que clareia Tudo Parece um dia Bora Bora Agora Abra Não Agora não Nossa Dois Cara Um de cada lado Só que não me deu Ainda bem no empenho Aqui o cabinhão Me atrapalhou Quero ver no escurão Poder Power X P Y W Power Vai Bora Põe desse carro Aí Agora ficava tesão Cara Ficando bem escuro Vou até apagar a luz Só pra ver O nervoso Deixar só na minha luz Vai Agora Olha só E a chuva Hoje vai dar bom pra dormir No lugar frio Que eu vou lá Tô lá Juvinha Pes Pes Eu sonhei Com as estrelas Eu sonhei Com a Xuxa Nossa Eu era tão fascinado Com a Xuxa Quando era criança Oi Pena que esse cara Tá apagando Eu era tão fascinado Pela Xuxa Que ele era adolescente Nossa Olha os sonhos Olha os sonhos Delirantes Agora tá virado Um tapeirão Vé Desfecha lá Agora Agora Barulho É massa Vai 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 Fica aí devagarinho Tá agarrado Tão vendo o som aí Da chuva Tô falando baixo Pra você não Pra você não escutar É barulhão da chuva Só pro mundo grosso 75 por hora De boa Olha só Cadê meu raio Cadê meu raio Nossa Já tô com 300 e meia Que nem um raio Nossa Pegou por cima Mas até hoje Deu muito bonito Esse raio lindo Nunca mais vai dar um raio Qual que Craleou tudo Vai ser um dia Olha que barata Ó o barulhão da chuva Só tem pedra Olha a pedra Nossa Vai me amassar tudo A cabine Caroço Uh Que bom Pedrada Rapaz Olha Ai Tem a cabeça Ai Tem que parar Que a senhora Vai me amassar A cabine A pedrona Mas vou parar Onde aqui Meu Deus Onde aqui Apenas Põe 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 Acabou, sai Ai, esquio parte Tá dando, mas tá dando mais pro lado esquerdo Agora fica a prisão Que escurão Nossa, a casa pegou, né Só porque o palco tem frio hoje Vai, ó A valida até é patinando ali na subida ali Com umas puxadas ali Com uma arrabiada Vagarinho aí, ó Sessenta por hora Vai, parou, hein Só tá chum Aqui não vai ter mais raio agora Parou Ah, tá bom, meus raio Tá bom, tchau